E está tudo pronto para o Ingenuity, aquele helicóptero que foi enviado pela NASA que chegou lá em Marte recentemente Para fazer o seu primeiro voo de teste Se tudo der certo, esse vai ser o primeiro voo de um helicóptero, de um drone Tipo um helicóptero meio tipo drone, já vou mostrar para vocês ele aqui funcionando numa ilustração, claro, numa simulação que eles fizeram Se tudo der certo, vai ser o primeiro voo a acontecer em um outro mundo Nunca antes, na história da exploração espacial, a gente conseguiu fazer um helicóptero, um drone, alguma coisa do tipo Voar em um outro planeta, isso porque é extremamente difícil A NASA divulgou hoje que realmente isso vai acontecer O primeiro voo do helicóptero Ingenuity lá em Marte O comunicado foi hoje, 23 de março de 2021 E deve acontecer nas próximas semanas Só que a NASA já disse que não vai acontecer antes do dia 8 de abril Então a gente pode pelo menos ficar tranquilo Que apesar de não ter uma data específica A gente sabe que deve acontecer logo em seguida do dia 8 de abril Em breve, provavelmente ainda na primeira quinzena de abril Lembrando que Perseverance, o rover Perseverance Ele chegou em Marte agora, 18 de fevereiro de 2021 E ele levou com ele o Ingenuity Que é esse helicóptero que pesa quase 2kg 1,8kg E esse voo em um outro mundo é extremamente difícil Por conta de alguns fatores Por exemplo, a gravidade de Marte é de cerca de 1 terço da gravidade da Terra Tem uma mudança? Tem, já é difícil? É, mas isso não é o principal O principal mesmo é por conta da atmosfera A atmosfera marciana é cerca de 1% da atmosfera da Terra Ou seja, é como se o ar lá em Marte fosse de apenas 1% do ar que a gente tem aqui na Terra É muito, muito rarefeito E com isso é muito difícil fazer as hélices serem suficientes Para conseguir um equipamento fazer esse voo Outra coisa também que faz isso ser uma tarefa extremamente difícil É justamente as temperaturas lá em Marte Que não são nada fáceis Durante o dia, lá na superfície de Marte O planeta vermelho recebe cerca de metade da radiação solar Que o nosso planeta aqui recebe Que a Terra recebe aqui na superfície durante o dia Já durante a noite, as temperaturas caem drasticamente Atingindo cerca de 90 graus negativos Isso é suficiente para congelar os componentes elétricos e danificar eles Então é muito difícil fazer com que alguma coisa consiga resistir as noites marcianas E o local de teste já foi escolhido Vai ser ali na carteira G0 Numa região que tem 10 metros por 10 metros Então já está tudo certinho Para isso acontecer, está nessa região E por que ela foi escolhida? Por não ter montanhas, colinas, rochas ali muito ali na região Nesse local de 10 metros aí Meio plano, praticamente todo plano Para facilitar esse primeiro voo de teste E a gente vai ter 6 dias de preparo 6 sóis marcianos, como eles dizem Um só marciano é um dia em Marte Que tem alguns minutinhos ali Mais do que um dia aqui na Terra Que é de 24 horas Lá é 24 horas e alguma coisinha a mais Então no primeiro dia marciano Um parafuso vai ser desrosqueado Para liberar o drone Que está preso ali na barriga do Perseverance No segundo dia um cabo que segura O helicóptero Ingenuity Ele vai ser solto Para colocar ele um pouco na posição Já horizontal Porque ele está na vertical No terceiro dia um motor elétrico Vai colocar o Ingenuity Completamente na posição vertical Lembrando que no segundo dia Um dia antes desse terceiro que eu falei Das 4 perninhas ali de pouso Duas já vão ser liberadas Aí vai vir o terceiro dia Que esse motor elétrico Ele vai colocar o Ingenuity Na posição completamente ali na vertical No quarto dia As outras duas pernas vão ser posicionadas Então aí a gente vai ter já As 4 pernas ali do Ingenuity Posicionadas né Já deixando ele ali bonitinho No quinto dia o Perseverance Que ainda vai estar ali Segurando o helicóptero Ele vai ser usado como uma fonte de energia Que vai dar a carga final né Nas 6 baterias que o drone tem E aí ele vai se distanciar ali Cerca de 5 metros né Ficar 5 metros distante Do helicóptero Ingenuity E no sexto dia o controle da missão Ele vai checar várias coisas Se as 4 pernas estão posicionadas Segurando ali a sonda Firmemente ali na superfície né Se o rover ele está realmente A 5 metros de distância E aí sim eles vão realizar Esse tão esperado né Voo de teste lá do primeiro O helicóptero vai fazer um voo né Um voo controlado E depois um pouso controlado Ali na superfície de Marte Vão ser momentos de muita tensão né As hélices pra você ter uma ideia Elas vão estar girando numa velocidade De numa taxa né De 2.537 rotações por minuto Fazendo com que o drone né Esse helicóptero Ele consiga subir até cerca de 3 metros de altura tá Subindo 1 metro por segundo Ou seja Em 3 segundos Vai ter alcançado aí né Essa altitude de 3 metros E depois ele vai permanecer Cerca de 30 segundos No ar ali né Realizando Esse sobrevoo Esse teste aí E logo depois de algumas horas né Desse teste A gente já vai ter as primeiras imagens Primeiro vai chegar a imagem preto e branco Depois imagem colorida Em alta definição E tudo vai ser registrado Tanto por câmeras Do Ingenuity Como também pelo Perseverance Que vai estar observando isso o tempo inteiro Como tá mostrando aí nessa simulação né Do voo de teste que vai acontecer E claro A gente vai ter live aqui no canal Então fiquem ligados Como a NASA disse Não deve acontecer Antes do dia 8 de abril Então a partir do dia 8 de abril Fiquem ligados Fiquem atentos Porque a gente vai ter live Vai ter transmissão ao vivo aqui Acompanhando esse momento né Tão histórico Na exploração espacial Na exploração espacial Tá Internacional não Na exploração espacial Porque nunca antes Um drone Um helicóptero Nada conseguiu voar Em um outro mundo tá Então vai ser uma Um feito Muito importante Não só pra NASA Pros Estados Unidos Como pra toda a comunidade internacional De cientistas As agências espaciais Tudo isso pode mudar muito A forma como a gente faz Exploração Em outros mundos né Talvez No futuro a gente não use mais rovers Talvez seja uma coisa Mais De helicópteros mesmo Sobrevoando Porque aí a gente tem Como chegar em regiões Mais distantes De forma muito mais rápida Tá Então fiquem ligados Quem ainda não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Assim não perder nenhum vídeo novo Segue a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Todos os links Eu sempre deixo no comentário Fixado aqui embaixo E também na descrição do vídeo Tava olhando pra câmera errada Perdão Tá bom Então deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha com os amigos E nos vemos em breve Fui Tchau, tchau Tchau